Música Estamos de volta, antenados em geral, estamos debatendo sobre grandes mulheres da Bíblia e não tem como falar de Ruth e das mulheres da Bíblia sem tocar um pouco sobre a questão do Ministério Feminino isso sempre será um debate, só colocando em posicionamento, que nós respeitamos eu respeito muito as denominações igrejas e convenções que tem o seu parecer contrário ou a favor do Ministério Feminino eu acho que isso é algo que está em debate, está mudando muito nós já temos muitas igrejas que tinham uma cabeça e hoje mudaram justamente por causa disso entenderam que isso é uma regra, é uma lei, às vezes cultural, que a gente também tem que respeitar eu não sou contra cultura religiosa e cultura de igreja, eu sou assembleano então eu sou cheio disso, tem muita coisa disso enraizada, eu não sou contra eu só acho que tudo que é cultura e não é doutrina bíblica, sempre está aberto a discussões e debates e a mudança de acordo com o tempo e é isso que a gente está fazendo um pouco aqui, claro falando um pouco sobre Ruth, que é uma mulher que se colocou num nível de lealdade e submissão tão grande que ela não precisava a própria Noemi, que é a sogra dela, ela falou olha, eu vou voltar, faz da tua vida o que tu quiser você está solteira de novo, enfim, viúva você não precisa me seguir ela falou, não, eu vou te seguir, onde tu for, eu irei o teu Deus será o meu Deus sabe um exemplo muito legal? para o dia de hoje, o exemplo que o Ruth nos deixou também, pastor, é o seguinte eu, por exemplo, fui muito, eu fui muito, eu vou explicar de novo, preconceituoso não cheguei a ser discriminador, não fui não cheguei a chegar para uma mulher, não te reconheço como pastora mas dentro, né, na minha mente, como eu falei que era o preconceito eu olhava e falava, pastora, nunca vou me ver pastoreada por uma mulher sabe, eu ficava, aí eu vejo o exemplo que o Ruth nos deixa pela prática, assim, pelo legado, pelo que ela desenvolveu isso, até hoje, as mulheres, por exemplo, por que a mulher desempenha bem quando é pastora? por que a mulher desempenha bem quando é chefe? porque ela já tem já essa coisa esse estigma sobre ela, assim, ó eu sou mulher, então eu já tenho que fazer melhor isso já faz, ela já tem uma guerra de sexo exatamente, eu já tenho que me destacar, né já por ser mulher, isso já torna uma prática excelente, Ruth mostrou isso hoje, com a vivência no evangelho, com a prática no pastorado eu tenho muitas pastoras, amigas, pregam na minha igreja vão lá, sobem no altar sentam do meu lado antes, eu pensava que isso não poderia acontecer comigo mas pelo que eu vi o que eu analisei com o tempo ministérios ilibados de mulher histórico, né histórico de vida quando elas começaram a fazer fizeram com excelência isso, as deu o que? as deu autoridade, né as deu toda uma observação é mulher, mas fez infelizmente até aí tá o preconceito é mulher, mas fez bem por que que tem que ter isso? não, é mulher dentro desse eu olho, só pra terminar o raciocínio eu olho hoje assim é... tá mudando? bom, legal mas tem muita coisa ainda até velada tem tem pessoas que não recebem ah, é pastora daquela, sabe daquela chegada a gente tem que respeitar isso aí meu irmão tá fazendo com excelência ministérios abençoadíssimo acredito que o ministério da paixão também é abençoado tu vê pela prática tá lá, ó crescendo, ganhando almas dando frutos Deus abençoando pessoas curadas as almas sendo salvas isso é que é importante pastor dentro desse ponto que se citou de novo aí no final sobre preconceito quando eu falei há tempo atrás agora sobre o cair das pernas nesse debate que eu fui denominacional de uma denominação específica já antiga no Brasil quando foi feita a votação no final do debate das denominações presentes dessa denominação Y não era o índice maior não era dos homens o que caiu assim a nossa ficamos assim estupefatos é que foram quase 70% de votação feminina contra o ministério pastoral feminino o preconceito maior não é parte das próprias mulheres porque as mulheres não sabem ser pastoreadas por mulheres porque elas são rivais tanto que as mulheres quando se arrumam elas não se arrumam para os homens elas se arrumam para competir com a outra mulher então automaticamente elas tem dificuldade de serem pastoreadas por mulheres eu fiquei assim os pastores vieram na minha direção os pastores que queriam o ministério pastoral feminino na denominação vieram na minha direção e falaram assim pastor eu estou assim extasiado eu falei assim não filho não fique porque realmente o maior preconceito vem das mulheres e não dos homens se torna uma discriminação quando bota em prática mas eu acredito que isso aí já tenha sido um paradigma estabelecido de fato por causa dessa tendência então eu não acredito que seja o sentimento real das mulheres mas eu acredito que se estabeleceram paradigmas e quando a mulher no seu contexto olha para essa realidade ela fala não eu não posso até de forma inconsciente eu não acho legal hoje a minha esposa ela atua efetivamente no ministério comigo minha esposa veio para o Rio de Janeiro como missionária eu conheci ela como missionária mas ela é missionária mesmo porque hoje você tem denominações missionária mas não faz missão nenhuma não sai do campo não sai do campo como se fosse uma pastora não sai do palco ela é pastora mas eu não posso chamar de pastora então eu chamo de missionária então ela veio de fato como missionária chegou um momento que ela começou a pastorear junto comigo hoje ela pastoreia as mulheres dentro da nossa estrutura nós reunimos o conselho e decidimos torná-la pastora junto com o ministério eu tenho outra pastora na minha estrutura também apesar que nem toda esposa de pastor é pastora mas nesse caso aí ela estava sendo pastorada é diferente ela já veio com esse princípio eu vou deixar o pastor até terminar o pensamento mas eu vou entrar também em alguns erros que a gente comete às vezes de bem, já que tem que ter pastora então esposa de pastor é pastora aí que também cai no descrédito do outro lado de poxa já tinha preconceito quando o cara faz isso aí aumenta mais ainda mas eu estou falando de uma questão de que ela já tinha um ministério ela já chegou com o ministério então foi feito um reconhecimento e ela trabalha efetivamente entendeu mas até a prática no princípio no princípio ela falou ai, eu pastora só pra gente entender então assim tem a esposa do pastor André também que é pastora pastora Nayane que é uma benção também então só pra gente entender que às vezes o paradigma ele torna-se um limite e os questionamentos já não são com base em um princípio mas sim no paradigma isso então uma vez que ele é quebrado que ele é rompido a gente vê que aquilo ali torna-se muito mais efetivo então hoje eu tenho certeza que o ministério da minha esposa ele é muito mais efetivo do que o tempo que ela viveu como missionária porque hoje ela vê o resultado do que ela pode produzir em vidas assim como o seu ministério também diretamente a coisa do título de missionária como o pastor colocou só pra explicar bem numa denominação X virou debate de ministério feminino mesmo o negócio aqui tinha que ter levado não tem como assim no ministério X a missionária na batista a missionária efetivamente faz missões tanto quanto outros já na assembleia foi o jeitinho que se deram é um codinome para poder não chamar de pastor já tem pastores na batista é assim mas não digo efetivamente na prática a pessoa faz lá todo o curso de missões se prepara estuda lá o lugar que vai faz todo um trabalho missionária vai é enviada vai lá pra Índia minha filha vai lá fazer missões de fato o nome de acordo com a prática o que nós não vemos hoje na assembleia de Deus eu vou falar também da minha esposa que ela está me assistindo e eu creio que eu tenho que puxar um abraço senão eu fico mal em casa a minha esposa por exemplo ela não leva o nome de pastora por uma questão que eu falei convencional respeito mas as pessoas mesmo assembleia que somos assembleia tradicionais as pessoas chamam pastora e ela fica constrangida por duas maneiras o paradigma que ela vê meu Deus mas existe lá uma questão fixada e eles estão me chamando e vai dar problema pro meu marido fica todo um medo eu não te trouxe aqui te coloquei em frente da igreja e falei pastor não eu estou respeitando agora o povo pela prática ela consiga mas o certo é isso foi o que aconteceu com Débora ela visita ela pastorenga ela pacenta o certo primeiro é o povo reconhecer o pastorado dela toda a profissão é uma parte da prática a igreja já está reconhecendo o pastorado dela então você vê que o certo é isso a igreja primeiro reconheceu o pastorado e a igreja reconhece antes graças a Deus eu vim de uma é questão de tempo eu vim de uma estrutura que esposa de pastor é esposa de pastor não é a pastora isso é um perigo muito grande então até pra romper isso o meu rompimento nessa visão não foi um rompimento especificamente por causa da nossa cultura religiosa foi um rompimento eu quero eu quero respostas bíblicas de que não pode porque a mulher diaconiza a mulher não sei o que já que a gente está falando de ministério ela limpa a igreja ela prepara a santa ceia que é um sacramento é prepara aí não pode exercer o ministério porque é uma posição de governo é uma posição de autoridade o que é posição de autoridade não pode então a gente acaba aderindo a mesma mas na verdade pastor o que a gente está falando de isso não pode exercer pra mim já é o contrário já exerce a mulher já prega já canta já dirige só não há o reconhecimento aí não deixam batizar porque já é demais nem há mas faz tudo mas o título vamos chamar a gente dá um jeitinho vamos chamar de missionário embora não fez missões e tudo mais é um paradigma eu acho que é um medo mais culino é um medo mais culino a nossa estrutura religiosa é de uma cultura e acho que o senhor